Olá Divas e Divas, tudo bem com vocês? Espero que sim! Faz bastante tempo que eu não gravo aqui no canal, porque estava muito quente Mas hoje eu resolvi gravar de qualquer jeito, não é Sara? Coloquei o ventilador aqui atrás, ó E tô aqui na produção, que eu tô arrumando meu cabelo pra outro vídeo Então eu pareci assim mesmo, pra não ficar sem vídeo, não deixar você sem vídeo, Divas e Divas Hoje, Bidiva é cultura Vai começar a ensinar italiano E hoje eu vou começar a ensinar os dias da semana Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, certo? Segunda, em italiano, é lunedì Terça, martedì Vamos lá! Segunda-feira se chama lunedì Terça, martedì Quarta, mercoledì Quinta, giovedì Sexta, venerdì Sábado, é sábato E domingo, é domênica Se vocês gostarem de vídeo assim, eu ensino no italiano Deixa seu like, compartilha esse vídeo Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Tá certo? E um super beijo E até o próximo vídeo Tchau, tchau! Dá tchau, Sara? Tchau Tchau, tchau! Tchau, tchau!